Em 2023 o Santista quer um pouco de paz e quer muitos gols e muitas vitórias. E se for possível, quem sabe um título? Talvez o do Campeonato Paulista que começa neste sábado, 8h30 da noite, na Vila Belmiro, contra o Mirassol. Um Campeonato Paulista que vai ter um troféu único, com uma coroa, em homenagem ao Rei Pelé. E que cairia tão bem na nossa sala de troféus do Memorial das Conquistas, seria tão bonito, né? Mas para que isso aconteça, o Santos tem que ser muito melhor do que foi nos últimos dois anos. E isso passa muito pelo talento e pelo empenho dos jogadores, mas pela capacidade de organizar e de planejar dos dois profissionais que chegaram este ano à Vila Belmiro. Paulo Roberto Falcão e Odair Helma. E é sobre tudo isso que eu falo a partir de agora, neste pré-jogo de Santos e Mirassol, como eu disse, neste sábado na Vila Belmiro. Fala pessoal, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944 13 997827308. Conheça o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Isatec Informática, na Senador Feijão 686, Sala 1820, no Blue Office. O site é o isatecinformatica.com.br. Telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no Canal 10, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Bom, sobre Santos e Mirassol. A gente sabe qual é o time que vai entrar em campo, não tem muito segredo, né? O técnico da Erhelman vem trabalhando. A gente precisa ver como é que vai ser o posicionamento. Se vai ser um 4-2-3-1, 4-3-3, um 4-2-4, que eu acho sempre um perigo. Como é que vai ficar o meio de campo sem o Fernandes, com o Zanocelo e o Dodi. Como é que vai ficar a marcação nas laterais? O João Lucas vai fechar mais. O Lucas Pires, que tem menos capacidade de marcação, vai ser mais livre, mais liberado para jogar ofensivamente. A dupla de Zaga, Maicon e Bowerman se conhece. Tem o João Paulo, que é o capitão do time, renovou o contrato. Enfim, tem os meninos, Marcos, Leonardo e Ângelo na frente. Tem o Soteudo jogando numa posição diferente, mas quem sabe dando uma sequência, o que não aconteceu no ano passado, tem o Mendoza, que chega aí para compor esse ataque. Quem sabe surpreender como o Marinho surpreendeu quando foi contratado. João Paulo, João Lucas, Maicon, Bowerman, Lucas Pires, Dodi, Zanocelo, Soteudo, Ângelo, Marcos, Leonardo e Mendoza, o time do Santos para a estreia contra o Mirasol no Campeonato Paulista. Vai ter dificuldades? Vai. O trabalho do treinador está sendo absorvido, o entendimento que existe, pessoas dentro do elenco, jogadores do elenco, tem comentado que é o melhor treinador que passou no comando da equipe nesta gestão. Tem alguns jogadores que já comentaram isso nos bastidores, que os trabalhos do Dair Helman são muito bons, mas ele também é um cara de um relacionamento muito positivo, e isso faz parte do papel do treinador. Não é só ter a parte tática, mas é ter aquela liderança inteligente que não seja uma liderança muito rígida com os jogadores, mas também que não seja muito leniente, que não permita que os atletas façam o que bem queiram, e aí você precisa daquele treinador paizão e tal. É muito difícil o cara ter um perfil como esse. Me parece que o Dair Helman é um camarada que tem essa condição. E tem todo o estofo moral histórico do Paulo Roberto Falcão nos bastidores, para conversar com o jogador, para dar suporte para o Odair, para levar demandas à diretoria e ao comitê de gestão, para as necessidades do time e da comissão técnica. Então, se havia uma crítica à gestão do Rueda em relação à falta de pessoas com conhecimento sobre futebol e sérias neste departamento, eu acho que essas críticas talvez fiquem um pouco de lado neste momento. Ah, mas o Falcão nunca foi, nunca atuou nessa função. Gente, o Falcão foi técnico da seleção brasileira, ele jogou na Itália, jogou na seleção brasileira duas Copas do Mundo. Ele tem um histórico de campeão brasileiro no Internacional, ele já foi treinador, ele conhece dos bastidores, ele conhece o campo, conhece o dia a dia de um grupo de jogadores. Então, a questão burocrática e administrativa, se fosse um sujeito menos inteligente, eu até entenderia a preocupação. Mas o Falcão é um cara extremamente inteligente. Quando a pessoa é inteligente, ela se adapta mais facilmente a qualquer condição, a qualquer função. Se ela tem uma limitação intelectual, obviamente ela não vai conseguir dar um passo além na carreira dela e não me parece que seja o caso do Falcão. Então, eu acho que o sucesso do Santos passa muito, a gente fala demais da questão de contratações e tal. Claro que se as contratações que tivessem vindo fossem contratações realmente de peso e não de jogadores para compor o elenco basicamente, e um ou outro para suprir uma necessidade, o Dodd e o João Lucas são jogadores que chegaram para suprir necessidade. Num primeiro momento, o Mendoza e o Messias são para compor. E o Vladimir é uma reposição não à altura do John, é só para ser uma reserva do João Paulo. Mas tem os meninos, tem o Miguelito que está treinando com o Odair, tem alguns do Sub-20 da Copinha que talvez possam ser aproveitados, tem um ano mais maduro, espero, do Marcos Leonardo e do Ângelo. Enfim, vamos ver. Eu acho que o Santos passa a sensação para a gente de que ele vai ser um time que vai sofrer menos do que nas temporadas anteriores. Mas no Campeonato Paulista, além de ser o primeiro jogo contra o Mirassol, depois da morte do Pelé, o primeiro campeonato que o Santos vai disputar, depois da despedida do rei, vai ser um campeonato que o Santos pode tentar ganhar, se fizer um trabalho muito sério, se todo mundo estiver muito comprometido, e que passa muito por esses dois integrantes, nessas duas peças, treinador e o homem forte no futebol. Se eles conseguirem transformar esse time de uma forma da liga, acho que o Santos pode pleitear algumas coisas, como por exemplo, e isso é uma obrigação, classificar para a próxima fase. E depois disso, chegar onde o Santos tem que chegar, que é na semifinal da competição, não se admite no Campeonato Estadual, mesmo com os times do interior muito fortes, o Bragantino, que é do Grupo do Santos, que é um eventual adversário numa próxima etapa, enfim, o Santos não chegar pelo terceiro ano seguido numa fase importante do Campeonato. Só lembrando que mudou a regra, e para a Copa do Brasil de 2024, o Santos tem que estar entre os cinco primeiros do Campeonato Paulista. Ou chegando na semifinal, beleza, senão tem que ser o eliminado das quartas com melhor pontuação. Então todo jogo vale, não dá para ficar com aquela história de que vou poupar, porque se você perder ponto, você pode até classificar, isso é importante que se diga, se o grupo tiver uma pontuação baixa, você tem aquelas discrepâncias no regulamento do Campeonato Paulista. Um time classifica num grupo com 20 e tantos pontos, 18 pontos e o outro classifica como o primeiro do grupo com 11. Aí é óbvio que ele não vai somar pontos suficientes para ser no mínimo o quinto colocado se ele for passando de fase. A não ser que os times que somaram mais pontos caiam também na hora do mata-mata. Então veja, precisa somar muito ponto, classificar bem em primeiro, pensando nessa questão da Copa do Brasil e avançar o máximo possível, pelo menos até a semifinal. Aí se chegar na final, meus caros, contra um rival, aí a camisa entra em campo também, tudo pode acontecer, pode ir para pênalti, pode ganhar um jogo em casa, bem segura fora. Então eu tenho sempre esperança. O Campeonato Paulista é óbvio muito mais fácil de disputar do que a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E ainda tem a Copa Sul-Americana, que eu acho que o Santos também pode disputar valendo. Mas isso a gente fala um pouco mais para frente. Então que o técnico Odair Helman tenha sorte e competência, assim como o Falcão, que os jogadores entendam a proposta dessa nova tentativa da diretoria do Santos em dar um reboot aí no time profissional, na estrutura do futebol. E que o torcedor que vá ao estádio, primeiro, aproveite o espetáculo que vai ser feito em homenagem ao Pelé. E depois tenha um pouquinho de paciência, porque é o primeiro jogo da temporada com um novo treinador, com um novo jogador chegando. Eu sei que é difícil pedir paciência para o torcedor do Santos nesse momento. Mas não tem outra alternativa. Pegar no pé dos jogadores logo no começo, ou se tomar um gol, isso não vai ajudar em nada. Claro que aí depois tem dois jogos fora, Guarani e São Bernardo, o começo do Campeonato Paulista é muito complicado. Então, é necessário vencer em casa, somar esses três pontos em casa. O Mirassol certamente virá para se defender e jogar no contra-ataque, vai fazer aquele jogo de nervosismo e tal. E aí eu espero que as individualidades funcionem. O coletivo é importante estar azeitado, está ali alinhado, mas você tem um jogador que pode fazer uma jogada diferente, tem. Tem o Soteudo, tem um velocista como é o Mendoza, tem o Ângelo, que tem o drible, tem um goleador como o Marcos Leonardo, a bola pode chegar nele ali, daquele jeito ele põe para dentro. Então, que o conjunto funcione e as individualidades, os talentos, também possam ajudar. Tenho boa expectativa em relação a essa estreia no Campeonato Paulista, mas também tenho que dizer que precisa ganhar, porque depois tem dois jogos fora e a gente não sabe como é que vai ser o comportamento do time, dois jogos em sequência, fora de casa, numa semana, três partidas. Então, que o Santos faça uma bela estreia contra o Mirassol e que possa fazer um Campeonato Paulista bem melhor do que o dos anos anteriores. Está certo? Falei aqui também, nome de Cicobi Unimais Metropolitana, a sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, telefone ao 13-3229-8855, tem Cicobi também, em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências da capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Lembrando, o jogo no YouTube, livre, de graça, entra lá no YouTube do Paulistão, procura o canal do Paulistão no YouTube, você vê de graça, mas também tem no Premiere e no Paulistão Play, então, todo mundo vai poder ver a partida, além daqueles que estiverem na Vila Belmiro. Está certo? É isso, meus caros, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.